E aí gente, mais um vídeo do canal e hoje um vídeo aqui no Premium Outlet de Orlando Pra quem não sabe, nas duas filiais do Premium Outlet de Orlando Tanto na International Drive como na Vineland Avenue Tem loja da Disney e a loja é recheada de descontos Se vocês acharem algum produto que vocês gostarem, leva Porque vai ser mais caro com certeza nos parques Então aqui no Outlet vocês encontram produtos com preços muito melhores Existe já um tour aqui no canal do Outlet da Disney Eu vou deixar o vídeo aqui linkado, mas agora eu vou fazer um vídeo atualizado Eu vim aqui na loja da Disney porque tem dois anos que eu não viajo pra Orlando Por causa da pandemia E aí resta dúvida, será que o Outlet da Disney ainda vale a pena? Será que tem produtos legais? Então eu vou levar vocês pra conferirem junto comigo Vamos lá Vou começar mostrando essa bolsa 20 dólares e 99 linda Do Mickey e da Minnie se beijando Amei Olha esse conjunto de papelaria do Toy Story Tá 14,99 Aqui tem algumas coisas de bebê Ó Babador de silicone 7,99 Isso aqui é pra colocar no carrinho Tá 10 dólares Aí você coloca alguns acessórios aqui, né Que ficam mais à mão Isso aqui é uma graça, gente É uma caixa estilo VHS Fita VHS de antigamente E aí quando você abre Tem uma pelúcia dos 101 Dálmatas Aqui vem a fera Montes S.A. Dungo Vou ver se tem algum aqui aberto pra mostrar pra vocês como é Eu acho que tá tudo fechado Ah, esse aqui tá aberto, ó Tá vendo? Fofo Olha Eu abri, gente Meu Deus Eu vou fechar, tá? Aqui tem algumas espátulas Essa daqui eu achei linda, ó De Bela e a Fera É 10,99 as duas É o conjunto Aí aqui também tem o Toy Story O Alien E o Dinossauro Tem os ratinhos de Cinderela Tem essa aqui, ó Que é da Carruagem também Aqui tem pano de prato Dois Do Mickey e da Minnie 10,99 também Tá achando que isso aqui é vestido? Não, gente É avental pra usar na cozinha 20 dólares Olha isso Da Bela Da Fera Aí tem aqui, ó Toy Story Que lindo Da Jessie 20 dólares Eu tenho a Ariel e a Bela como minhas princesas favoritas Amei essa caneca 5,99 Olha o precinho Maravilhoso, né? Nos parques as canecas são 15, 20 dólares Ou mais Olha que linda Essas capinhas de celular Só tem que ver se tem pro modelo de celular, né? De vocês Essa aqui tem até, ó A correntinha Todas essas capinhas estão 4,99 O preço é muito bom Olha que linda essa da Cinderela com o ratinho Pra quem não sabe eu tenho uma cachorrinha Aurora que parece com a dama Amei essa Tem aqui mais embaixo da... Não sei se o nome, gente Rapunzel Rapunzel Ai linda essas capinhas A minha preferida Foi essa aqui Foi essa aqui Eu amei essa da Bela Pena que não tem pro meu iPhone Tem só pra outros modelos Tem mais aqui em cima, ó E aqui Sempre sinalizado o preço Pelúcia Achei esse conjunto aqui da Alice com o coelho Que coisa mais linda 25 dólares Pra quem gosta de colecionar balde de pipoca Tem esse aqui, ó Do Halloween do Mickey Por 15 dólares E o Mickey tá de múmia Ó 15 dólares Achei chapéu Do Pumba 14,99 Do Rei Leão Gente, isso aqui tá muito barato Mas tá muito barato mesmo 99 centavos O livro de autógrafo Olha Sabe qual o preço dele? Normal 9,99 Ele custa 10 dólares, gente Tá saindo por 99 centavos Por isso que vale a pena vocês darem uma passada Mesmo que assim Não tem tempo no roteiro Tá corrido Passa rapidinho aqui no Outlet da Disney Vocês vão economizar muito Tem uma área aqui Que é só com produtos de Natal, tá? Então aqui tem orelhinha Por 7,99 Tem um Olaf aqui, ó Por 19,99 Balde de pipoca De árvore de Natal Do Mickey e da Minnie Tá 25 dólares Tem pisca-pisca Por 2,99 Chapéu do Mickey Noel com orelhinha 8,99 Isso aqui, gente Eu achei demais Eu vou levar É uma contagem regressiva Até o Natal De 12 dias É um calendário de advento, né? Que eles chamam muito aqui Na Europa também é muito comum Você fazer a contagem regressiva Até a data do Natal E esse aqui tem várias portinhas E você abre cada portinha Tem produtos de beleza Miniaturas 7,99 Aqui, ó A área do balde de pipoca 24,99 Como eu falei Várias coisas de Natal 12,99 Essa bolsa Aqui eu não sei o que que é Eu acho que é pisca-pisca Não sei o que é isso, gente Esse aqui eu não sei o que que é Aqui, ó São 25 É outro calendário de advento 25 Mini quebra-cabeças Você vai abrindo aqui, ó Você abre essa caixa E cada portinha que você abre É um mini quebra-cabeça Muito legal Também tem várias roupas de Natal Lembrando que esse vídeo Tá sendo feito quando? Estou aqui em Orlando em Abril Por isso que as coisas São mais baratas, né? Porque são fora de época Olha essa orelhinha 9,99 Ela pisca Esse vestido aqui Eu comprei pra minha princesa Da Minnie Pra ela usar no aniversário dela aqui 20 dólares Vai ficar lindo, né? Gente, eu sempre entro aqui E nunca saio de uma longosia Porque pra mim, assim É irresistível comprar coisas da Disney O que me limita É a minha mala, né? Porque tem limite De peso da mala Quantidade de malas E também, né? O bolso Porque dólar Dólar tá caro Então você tem que fazer as contas Mas eu levaria várias coisas Do Outlet sempre Orelhinha Renata, não acho orelhinha Nos Outlets É difícil, gente Mas às vezes vocês encontram, ó Tem essa orelhinha aqui Linda Linda Ó, dos balões Do Mickey E pisca 9,99 E tem essa aqui Que eu achei bem bonita É verde, tá vendo? 15 dólares Então, assim Achei orelhinha aqui Tá vendo? Olha essa bolsinha 12,99 Da orelhinha da Minnie Toda brilhosa Tem uma área aqui Do Baby Yoda Aí as blusas estão, ó 10 dólares Muito fofa Esse casaco aqui Tá 15 dólares Tem mais orelhinha Olha, gente Pra quem é fã de Star Wars Que legal É do BB8 12,99 12,99 Adorei E tem também, ó Do R2 12,99 12,99 Muito legal Essas coisas de Star Wars Tem boneco aqui também, ó Por 20 dólares Olha o fim A pelúcia A pelúcia 4,99 Mostrar alguns produtos de criança Casaquim de Frozen 20 dólares A blusinha Quanto? 10 dólares Tem essa daqui da Ana também E estojo Tem esse aqui, ó Do Aryan Do Toy Story 10 dólares É tipo um foguetinho Tá vendo? E tem esse outro estojo Aqui também, ó Das princesas Parece um castelo Tá vendo? Lindo 9,99 Amei essa mochila da Minnie 25 dólares Delicada Fofa Tá vendo as cores? Então pastel Levaria Batom 1,99 Estojo da Ariel 9,99 Tem a cauda Orelhinha da gatinha Marie 9,99 Também Essa bolsa aqui É um luxo 9,99 Tá vendo o castelo? É uma mochilinha Na verdade 19,99 Falei 9 Mas não É 19,99 Tem essa aqui também, ó Que eu achei muito mimosa 14,99 Olha os bonés De Peter Pan 8,99 Adorei esse Lindo Esse é do Mickey Essa área aqui É cheia de blusa As blusas São em torno De 20 25 dólares Tem casacos Também E aqui, ó Tem vários modelos Diferentes Que aí você tem que procurar O seu tamanho Vou ver se eu acho Algum que eu goste Olha essa do Mickey Gente, bem Brasil 10 dólares Não é? Eu vejo coisa da dama e vagabundo Só lembro da minha filhinha De quatro patas A Aurora Essa aqui tá 20 dólares E essa dos incríveis 13 dólares Essas polas masculinas São muito fofas, gente 30 dólares Olha E assim como pras meninas Tem aqui a Arara Cheia de blusas Recheadas pra meninas 24 Olha que fofo De divertida mente Isso aqui é o que? Você até não descobriu O que que é não Ah, é a lixeira da Disney Gente Blusa da lixeira da Disney Não aguento Olha essa do Mickey Que linda Tudo 25 dólares Pra quem gosta Já fez cruzeiro da Disney Tem vídeo aqui no canal Que a gente fala sobre cruzeiro É maravilhoso 15 dólares Esse porta-retrato Muito legal Tem algumas coisas Que assim Não vale muito a pena comprar Porque tá vendo 2021 A gente já tá em 2022 Então tem que ficar ligado Porque no Outlet A gente também tem Umas coisas de anos anteriores Eu tenho isso aqui em casa É Prendedor, né Eu uso muito pra prender Biscoito Quando ainda tem E eu quero fechar R$4,99 Tem esses daqui também Ó Dos personagens Tá R$9,99 Caneta do Minguado De Pequena sereia R$9,99 Aqui tem Livro de autógrafo Da Marvel R$7,99 Melhor comprar Aquele que tá R$0,99 Assim como tem Coisas de Natal Também tem Produtos de Halloween Gente Orelhinha R$12,99 Tem blusa ali R$15,99 R$15,99 Casaco Mas no momento O Michel até falou Você não quer vir no Halloween Eu falei Ah, quero Mas eu não tô com foco Em comprar coisas de Halloween Nem de Natal Sabe Se tivesse em feixe de Natal Eu comprava Mas isso não tem Aqui tem algumas joias Da Disney Por R$8,99 Aí tem O Mickeyzinho Pequenininho E a letra do nome Muito bonitinho isso Só que não tem Todas as letras Tem J Tem B Não tem R de Renata E tem tanto prata Como dourado Olha o que eu achei Bottoms Estou aqui Por causa das orelhas Estou aqui Pra pegar autógrafo Deixa eu ver Quanto tá R$3,99 Amei esse kit Pra você montar O Pinóquio de madeira E depois pintar R$14,99 Produto Star Wars Esse aqui é muito legal Pra casal Tem a blusa Da Leia R$14,99 I love you E I know Pra andar de conjuntinho Muito legal Eu adoro bolinha Gente Eu não posso ver nada de bolinha Que eu quero comprar R$20,99 Essa blusa de manga comprida Da Minnie Que bonitinho Amo Mickey Deixa eu ver quanto tá Já adoro Mickey Mouse Não sei se é assim que fala R$12,99 Esse casaco aqui é lindo R$25 Mas só tem XS Se não eu comprava Essa blusa aqui É muito a minha cara Porque ela tem bolinhas Que eu amo E tem todos os personagens Super coloridinha Vou comprar ela Respondendo a pergunta Vale a pena vir no Outlet da Disney Claro Vocês vão encontrar Produtos lindos E com descontos Claro que assim Sempre é uma caixinha de surpresa Você não sabe Que você vai chegar aqui E você vai encontrar Façam como eu A primeira loja que eu venho No Outlet Sempre é a loja da Disney Porque eu fico com medo De acabar algum produto lindo Assim, sabe Um produto que todo mundo Vai querer Então eu sempre coloco A loja da Disney No primeiro lugar De visita aqui no Outlet Por hoje é só Vocês já sabem A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau